Atenção internautas do Portal Process, em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Muito bem, voltamos a falar ao vivo aqui no Portal Process, estamos trazendo aqui novidades da Constru Silva, é claro, estou aqui na Constru Silva, é hora de aumentar o volume, né? Vamos aumentar o volume, porque tem muita coisa boa para a gente mostrar, eu começo sempre aqui, evidentemente, mostrando as churrasqueiras, que eu sou apaixonado por essa churrasqueira, principalmente por essa aqui, que é fogão a lenha, forno a lenha e churrasqueira, que é o kit completo. Mas a gente vai falar de piso, hoje o Kleber já está arrumando tudo aqui, trocar de câmera? Vamos falar com o Kleber. Aqui, já troquei de câmera, fica mais fácil, o Kleber já está lá, já está pronto e nós vamos caminhar aqui, porque piso tem todo tipo, todo modelo. Tem preço bom, Kleber, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos. Já preparou aí um monte de oferta que eu já vi, né? Com certeza, sempre na Constru Silva tem uma promoção. E o detalhe importante, Kleber, que tipo de piso fica melhor na minha casa? Quando vem aqui falar com você, está resolvido, você já vai explicar, né? Com certeza, nós vamos orientar o nosso cliente ao melhor produto para o local que ele está querendo ou substituir ou colocar já um produto novo. Dá para colocar um piso sobre piso também? Dá para colocar um piso sobre piso também. Ah, não dá mais, isso aqui está ruim, não sei o que, tem uns que estão soltando, resolve. Resolve o problema. Ah, muito bom. Kleber, vamos falar de piso então, vamos falar de preço, vamos falar de oferta? Estou vendo aqui que tem piso R$ 9,90, por exemplo, esse aqui é o piso Separ, R$ 45,00 por R$ 45,00, R$ 9,90 à vista. Isso. Qual que é a diferença de um outro R$ 9,90 qualquer que a gente pode ver aí no mercado? É que esse é a prova de mancha d'água, é do grupo Embramaco, produto top de linha, certo? Com preço fantástico, foi uma boa negociação feita por nós. Tá, então esse aqui... Esse não mancha. Esse aqui não mancha. Esse não mancha. A pessoa está acostumada lá, ficou uma manchinha, esse não. Não, esse não mancha. Nem esse de cima, nem esse travertino, que está muito bonito esse travertino. Muito bonito, mas esse é maior. Esse é o R$ 50,00 por R$ 50,00 também na promoção. E é o R$ 9,90? R$ 9,90 também. E também é a prova de mancha d'água? É a prova de mancha d'água. Mas como é que faz? Qualidade, produto, negociação, bons fornecedores. O lance é negociação. Bons fornecedores. Tá, mas é estranho, né rapaz? R$ 9,90, um piso maior do que o outro, mais bonito ainda. Desculpa se é par, mas esse aqui é mais bonito. É do mesmo grupo? Mesmo grupo. Esse é bem mais bonito, custa R$ 9,90 a vista também. R$ 9,90. Tá bom. Você falou, está falado. Eu vi que você colocou aqui, por exemplo, esse porcelanato. Olha que bonito esse porcelanato. Isso aqui é retificado, Cleber? Por isso que ele está juntinho assim? Por isso que ele está junto assim. Ah, ele fica mais perto assim. O retificado quer dizer que... Não vai argamassa quando é retificado? Não, não. Argamassa é para o assentamento. Rejunto, eu perguntei. É o rejunto. Não vai rejunto? Não, ele vai, mas é muito pouquinho. Muito pouquinho a quantidade de rejuntos que vai nele. Entendi, porque ele fica bem juntinho mesmo. Ele fica bem junto. E esse aqui é um Villagris. Ah tá, coisa boa também. Sim. Não é qualquer... Tem uma grande diferença, né? Esse é o Villagris. Produto fantástico, 60 por 60, retificado por... Por... Não lembra? É... 32. 32. Isso. 32. Preço bom, né? Ótimo preço. Ótimo preço. Ótimo preço. E esse é aquele mais fininho, né? Porque ele tem alta tecnologia, não é isso? Isso. Alta tecnologia. Faz diferença também. Muita diferença. Muita diferença. Quer dizer, a hora que você vai colocando na ponta do lápis... Ah, mas... Vamos somar. Vamos somar. Custa 32 no porcelanato. Custa 9,90 um piso. Porcelanato é maior. Ocupa uma área maior também. Quer dizer, é um produto muito... Quer dizer, com... Sei lá. Eu acho que ele é mais bonito. De todo jeito, eu acho que ele é mais bonito. Lindo, lindo. Acho que ele é mais bonito. De todo jeito, eu acho que ele é mais bonito. E nós temos o revestimento branco retificado para acompanhar o porcelanato. Mas o revestimento também é retificado? Eu nem sabia. Sim, temos o revestimento retificado também. E esse é o branco. Esse é o branco, liso. Tá? Preço dele na promoção, R$19,90. Como assim? R$19,90. Como é que você faz isso? Eu vou mostrar até... Como é que você faz isso, rapaz? Como é que você consegue esse preço com coisa boa? Certo. É volume. É quantidade. Vende muito, né? Graças a Deus. Ô, Cleber, sabe o que me chama muito a atenção? Quando a gente vai mostrar piso. Porque piso a gente sabe que muita gente tem, né? E de repente aparece uma propaganda, ah, o piso R$9,90. Não é esse, né? Não é com essa qualidade. Sim. E piso eu não vou colocar hoje e falar na semana que vem. Falaram, não gostei, vou trocar. O piso a gente põe numa casa para durar pelo menos aí, a intenção é uns 10 anos, pelo menos. E não dá para trocar todo dia. Não é que nem um carro, que nem uma moto, que nem outras coisas assim. Então você tem que ter o produto certo, com a especificação certa e com a qualidade correta. Ah, mas o outro também é PI4. Ah, legal. Todos têm PI4, PI3, PI2, PI1, PI5, tá? Tudo bem. Mas qual a qualidade do produto? E esse não mancha. Esse não mancha. Não mancha. Porque você vai molhar, de todo jeito vai molhar. Então esse não mancha. Esse não mancha. 50 por 50 a 9,90. 50 por 50 a 9,90. Onde? Na Construção Silva. Detalhe. Quanto tempo para entregar, Fábio? Quanto tempo para entregar? Só falta agora você falar que tem no estoque. Entrega hoje. Está aqui, está ali atrás. Entrega hoje. Entrega hoje. Entrega hoje. Não precisa esperar. Não precisa esperar. Semana que vem está aí, que demora 15 dias. Não, esse da promoção entrega hoje. Promoção entrega hoje. Entrega hoje. Tá bom. Então, 9,90 por 9,90 é melhor uma prova de mancha d'água que entrega na hora. Com certeza. Então está bom. Onde? Construção Silva, Natrolese 2603. Telefone? 3384-4412. Tem um site? Construção Silva Matão.com.br. Obrigado, Kleber. Um abraço. Olha lá. Eu gostei desse aqui, viu? Vai ser porcelanato por R$ 32,00. Também está um preço extraordinário. Olha lá a junção dele. É muito pequenininha. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Ao vivo. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo.